Esse palhaço triste assim, esse palhaço chorão Esse palhaço depressivo fumante Aqueles palhaços daqueles filmes de madrugada da Globa Ai caralho, bom gente, eu tô gravando agora, Marginal, então ativa o modo Marginal, o maluco Modo gravação, então vamo lá Marginal, vamo falar vários men's, leite Oh Marginal, Marginal Errou Faz uma intro de Minecraft, Marginal O Marginal já gravou o Minecraft? Eu não sei Não, nunca gravei não A gente podia gravar o Minecraft não Marginal Eu também nunca joguei Minecraft Na verdade já gravei uma vez, só pra fazer uma paródia zoeira, mas nunca mais Vamo jogar o Minecraft, todo mundo tem que fazer abertura, todo mundo tem que fazer vídeo bonito Também acho legal, sem palavrão Palavrão, não pode falar palavrão A minha skin é irada no Minecraft Cabeça de batata, cabeça de minhoca A gente chama o Cauê Olha, olha, olha que os caras fizeram com a pó do servidor pra rodar esse The Division maldito do caralho Morreu Já fudeu o servidor do Rainbow Six pra rodar essa pô de The Division maldito Eles pegaram metade do servidor do Rainbow Six e colocaram a pôrra Mas é mano, ta fudido desde ontem velho Ah Marginal Porra Marginal, todo dia Que pena Ah Marginal, não finge Não finge né Marginal Vamo, vamo Ah, puta que morreu Gente, gente, não mata Por favor Por favor A gente te adora cara Mas é uma parada que eu vou me ajoelhar também de vocês Eu vou me ajoelhar Ai, eu já to até vendo Ah então pera ai, deixa eu fazer rodinha e tu vai ajoelhar no meio Boa, boa A gente vai fazer rodinha e você vai ajoelhar Mas vocês vão poupar minha vida Vamo, vamo Vai ter que dar um bom motivo pra gente te matar Ah, eu faço seu tempo eu faço tudo que eu tenho velho Desacharam? Desachou Eu tava fazendo meu lanchinho velho Véi, cadê? Calma Aqui ó, cerca ele Vai, vai, cerca ele Vamo, perdoe Perdoe a gente pra fazer isso Ah, eu vou poupar Bíblia Puxa bíblia Ai, não tem Não tem Que escrúpulos Ai, não tem crepúculo Não, eu vou Poupar que não vai ajudar um poupar triste Poupar que não vai ajudar um poupar triste O comentário no cara Que que chegou Ai, caralho Tem um buraquinho ali, tem que tomar cuidado, tem um buraquinho da morte ali, imaginal eu te amo tanto, imaginal você não faz ideia Pronto, eu já arrumei, bora vai, nossa senhora, tive que restaurar o sistema Marginal, a gente vai perder, porque a gente ta sem você aqui pra carregar, entendeu Ali, ali, na portinha ali Pega ele ali, machinho Pega ele ali Pior que eu não tenho como dar a volta e chegar ali não Pera aí, Drill, afasta aí, querido Carga de demolição em posição Desabilitando eletrônicos Caralho Tomei Ah, porra Ah, porra, Duda, você me entregou, me miou, vou te falar, viu Caralho Deu 40 de dano, velho Virou no headshot ali em mim, filha da pinta Caralho, não, olha só Eu te vi em cima, eu te vi em cima subindo, mano Daqui a pouco eu to ali mirando, eu to escutando um passo atrás Quando eu olho, vejo alguém Duda, não vai não, Duda, não vai não, o cara ta mirado aí, o cara ta mirado aí Não, 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 não Aí, o seu tenderno, é você Porra Desculpa, Duda Nossa, time, que porrada, tio Caralho, mas nossa, se fuder, velho Porra Ah, mas valeu a pena, porque foi engraçado Nossa, mano Ai, velho Porra, os caras pegaram o smoke e pegaram o meu dock Fudeu Não vai de smoke ou de mild, vai Porra, brigado, velho Caralho, não, não, eu to sem classe aqui Tava como travado Porra Tá aparecendo um Dries, mano Drieslik, no, só né... Só sabe jogar com essa merda Com essa trouxa aí Cala a boia Que se, só sabe e não sabe nem jogar de recruta Ela quebrou o recorde mundial de morrer com recruta Ah, foi engraçado Nossa, esse lugar é muito ruim, meu deus do céu. É horrível. Nossa, esse lugar é um horror, meu deus do céu. Puta que pariu, meu deus. Tem entrada por cima aqui nesse lugar? Não, né? Pelo menos existe. Não. Aqui não entra no campo também. Não, aí não, mas não. Dentro das bombas? Dentro das bombas, não. Tem lugar fora, sai. Ih, os caras acharam, mano. Caralho, esse lugar é muito ruim, velho. Vou tentar ficar marotado, gente. Tá vindo aqui, tá vindo aqui, Patif. Aonde? Aqui, ó. Ah, já vou morrer, morri. Acabei de ver. Acabei de ver. Marquei eles, marquei eles. Eles estão naquela direção ali, ó. Tá em cima. Imagina, aqui andar. Andar da bomba ou andar de cima? Não, andar da bomba. Lá no fundo desse iate aí. Posicionando o capacho. No fundo desse iate aí. Foi bom. Ué. Ué. Exatamente, ué. Ué. Exatamente, ué. Tô caralho, tô caralho. Tô caralho, tô caralho, Patif. Ah, caralho. Como ele sabia onde eu tava? Ele tinha me visto? Você tá fazendo live sem delay, né, querido? Caralho. Olha isso, mano. Tem que ver meus passos. Não é possível. Tinha dois ali. Não me tela, tela o Duda, tela o Duda. Não me tela, opa, Tico. Eu não tô fazendo live não, querido. Tá doido. Tá não? Não. Eu vi você twittando que ia gravar e colocou o link da tua live, mano. Ah, então. Aí eu twittei logo em seguida. Não, como eu sou burro. Tô na live do estéreo aí. Twittei a live do estéreo. Ah, tá. Achei que tava streamando. Boa marginal. Boa marginal. Puta que pariu. Morto eu consigo fazer alguma coisa. Agora vivo não, né? Tá foda, amigo. Puta que pariu, né? Drizzy, tem dois caras. Um no carrinho e um colocando cluster em cima de vocês aí. Tá um motorzão ali. Cara, esse match jogou bem pra caralho, velho. Tem um descendo a escada olhando pra A. Tem um olhando pra A pela porta grande. Entendido. Bosta destruiu a câmera. Ah, meu Deus do céu. Puta a puta. Aí, ó... Aí dentro, hein. Vou correr lá em direção ai 40 segundos tudinho A Duda manda ligou pra mãe dele aqui na minha câmera 50 segundos Dudinho Vai Dudinho Segura Ah Provavelmente Faltam 10 segundos A esquerda acho que tem Duda Aí achou Duda achou Desativador de bombas Desativador de bombas Desativador de bombas Desativador de bombas Faltam 5 segundos Caralho estão todos ali Ah Caralho mano Como que os caras passaram na frente tudo e ele não viu? Não passaram não Caralho 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 Tava onde Dudinho Tu não estava dentro da bomba não? No Dudinho estava na outra Eu achei que como uma é diferente para a outra Estava olhando reto Tava olhando as duas ao mesmo tempo Não, não dava pra pegar não Eu não sei de onde eles vieram também não Eu não dava pra pegar não velho Porque a porta tava fechada ali Caralho mano Precisamos encontrar a bomba Caralho tio Agora a gente ganha, hein mano, vamo lá A única kill do nosso time foi o marginal Caralho, o que esses caras tão fazendo aqui? Não, não é possível Eu tava morto, velho, pode crer, velho Caralho, é pior que os caras nem tem nível muito alto, mano É tudo nível 40, 50 Que porra é essa? Ah, é uma APA, primeira partidinha do dia Relaxa, querido Não, tô como? Tô chateadíssimo Ah, tá, tá com nem carrinho Eu acabei de ver um vídeo De um tanque fazendo o que? Caralho, como assim? Pra galera Pra margem uma mata em vida agora, hein mano Vou matar, mano, você vai ver É o plantador agora, hein Pegou ou eu partiu? Destruí Só que eles viram já, eu, viram o marginal, viram o driz, viram o geral Wow Não Ó, só tem a Frost na A, hein, mano Marginal, eu tô marcando ela pra você, ó Tá do teu lado Dei hit nela Caramba, eu buguei com o meu carinho Que puta puta Caralho, mano, eu tô muito tenso, tio Ah, pisei na marginal da Frost aqui na frente daí Tenho cuidado comigo aqui na porta Vai marginal, vai marginal Boa, tô de boa Tem cara aí marginal, mirada Boa time Assim que tem que ser, caralho Não, agora foi bonita, caralho Chegamos juntos Foi boa, foi boa Eu tô orgulhoso de vocês Vou pegar meu dock Não tenho certeza quem que pegue Vou marotar nessa vez não, mano Ah, certeza A gente nunca pega esse pote bom nessa porra Tudo dentro já tá fudido pra valer Proteja as bombas Ah, aqui é razoável Aqui dá pra guardar É que só precisa renforçar Só não renforça as divisórias Tá, eu vou lá em cima A gente tá dando uns cargos aqui pelo teto Mandador de cabeça ali Quando é a gente aqui é? Comunicado que os inimigos acharam uma bomba Caralho Tem que fechar lá em cima, não esquece Eu já fechei uma, tem outra lá em cima ou tem uma só? É, só uma em cima da A Uma em cima da A Que é essa aqui, beleza Tô voltando, tô voltando, calma Tem um reinforce Aqui atrás de mim Quando eu ligo o Xplit, ele começa a bugar o áudio Aonde, três? Aqui? Aqui Não, 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 aqui Faltou sozinho em A, hein Queria ir Se eu tomar no furo, eu estou em A, hein Cuidado Vou botar ele Eu vou, eu vou Não, acho que eu vou te ver Fiquei com o fatio Ó, botaram, botaram Ó, eu sujando o negócio, quebrando Eu quebrei a porta, fecha a porta Fecha a porta, fecha a porta Fechada Portinha fechada Colocando o tapete de boas-vindas Então, mina aqui, mina aqui, ó Aonde? Aqui Tá sem reinforce ali, cuidado Cuidado Usher disconnected from your channel Tá 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 Maginal, sai aí, cuidado Cuidado, Maginal Eles já estão mirados aí Nesse momento Passou um ladril Espera, espera Ah, ele destruiu o C4, mano Tá bom, velho Tá bom Porra, de vez Para ele chegar perto Isso era o C4 Ai, mano, ele pegou lá fora Ah, caralho Porra, também, mano Tá no cara primeiro, mano Ai, pode destruir o C4 De boa, de boa Porra, tirei danos de todo mundo aí, Dresden Caralho E os caras não morrem Parece nem escada Ai, os caras se mataram lá Nossa, eu fugi de uma Ele tem outra Ele tem outra, ele tem outra Cluster Eu sei que tem atrás também Eu não sei aonde Derrubei, derrubei O blister tá aqui O blister tá aqui O blister tá aqui O fora é que do outro lado aqui Tem um mirada Eu matei, eu matei o blitz Ah, joga demais Vai tomar no pô Matou o cacete Derrubei, derrubei, derrubei O último tá aqui O último tá aqui Opa, peguei ele Matei Ah, se liga Porra Vamos aí, velho Virar pra ficar bonito Olha só Eu tava telando o Dresden aqui, mano E como ele matou o blitz Eu realmente não sei O blitz me cegou Você ainda não tinha um shot Aqui pra tudo quanto é lado E matei, mano Ah, tu ficou cego Cego, mano Caralho, tu deu três tiros Quando tu voltou Quando tu voltou O cara tava no carro no chão Caralho, se a hora que a gente tá defendendo No round decisivo Vai tomar no pô Quer ver que a gente vai defender E num lugar ruim ainda Não, só falta ser aquela bomba Na frente da outra Aí, fodeu Mano, certeza Que a gente vai defender Num lugar merda Eu tenho certeza absoluta disso Puta, aí começou a chover granizo Aqui agora Fodeu Agora é fodeu Proteja as bombas Onde? Ah não, aqui é bom Aqui é bom Aqui é da hora Do barco é o melhor lugar Na real Estoura a divisão aí, alguém Eu tenho Ah, não tenho não Que eu tô sem smoke Eu vou sair Sai de perto Sai de perto aí, gente Pra eles explorar a divisão Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai de perto aí Espera aí, Dris, Dris Não, mano Não vai estourar o colete não Não vai estourar o colete não Então vai, então vai Explodeu Pô Pô, aqui é só ave, hein, mano De ficar, caralho Os inimigos localizaram uma bomba Preparados pra combater Então, evita ficar de frente pra janela e porta Porque senão os caras vão varar Mas não, pede só a porta aí, por favor Varegue fortalecido Ó, marquei doido, ó O Blitz tá errando todos os tiros na câmera Olha, tá entrando um carrinho Ó, tá entrando um carrinho Pati, vim nesse corredor Ele tá entrando um carrinho Vai entrar na porta Embaixo de você aí Onde o Santander tá ali, ó Voltou Tá, achei Não, o carrinho voltou Ele vai entrar na tua direita aí, Duda Na tua direita, Duda Entrou o carrinho É O carrinho, é o carrinho Ele tá vindo... Duda, não dá cara Não dá cara O cara tá mirado aí Tá cara Ó, jogaram outro carrinho Agora tá vindo teu corredor aí, Pati Voltou Tá descendo a escada o carrinho Imagina, aí você tá... Mano, aí os caras tem como te varar da janela, véi Essa janela aqui, né? É, porque... Não fica na... Não fica dentro da... Não, mano É muito aberto Três carrinhos Três carrinhos entrando aí, Duda Ó, vai entrar um agora Os caras não sabem onde tá o babulho, mano Eles tão... Ó, marcando o cara ali, ó Entrou, entrou o Termite lá, ó Marquei Ó, entrou mais um Entraram dois lá na frente do Duda O Termite e o... E o... Tem um ali, ó Na porta do lado do Satandar Ó, entrou o terceiro lá Os três na direção do Duda Na porta que o Duda tá Estruí a câmera Estruí o cluster Estruí o cluster Boa Boa, cara Ai, caralho, viado Puta que pariu Na porta do lado do Santander Ali tem um cara mirado Um Ashe Não, na cara marginal Sai daí, marginal Vem pra esquerda, vem pra esquerda Sai daí Os caras vão te cercar Os caras vão te cercar Deixa eles entrar Deixa eles entrar Sai pra esquerda Tô na câmera Ah, mano Puta O Duda morreu aqui Pô, o cara me matou A parede ali, mano Vai se fuder 363 Vamos lá Deixa eu ver se vocês conseguem Boa, marginal Tem outro Matei outro, moleque Vai, viado Vai, viado Que isso, marginal Ai, achei que era C4 de inimigo Não, C4 é só de brother Era aí, Denise Ele passou, ele passou Ele passou Na porta, você fez a primeira aqui Na porta, você fez a primeira aqui Onde saiu o cluster Tá vendo Ele tá correndo pro outro lado aqui O Santander caiu É de uma das duas portinhas De entrada da ala Dizer, ele tá na sua esquerda aí, tá? Eu vou deixar na câmera do Santander Eles estão entrando pela portinha ali Da esquerda, Drizzy Essa aí mesmo É, só que a porta da frente ali Não é essa porta que você tá perto A outra porta Marginal, você tá olhando essa porta aí Que o cara tava? Ai, ai Boa, Drizzy Boa, Drizzy Boa, time, 25 minutos Qual o cara tá aqui, marginal? O cara tá ali naquela porta Ele naquela porta Na esquerda Não da cara, marginal Não da cara 15 segundos Espero que ele vem 15 segundos Restam 10 segundos Boa, time Caralho Caralho Que virada, velho Caralho Caralho Boa virada, hein, mano Que isso Puta que pariu Caralho 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 Caralho